Muitas casas, quase nenhum prédio. Este é o bairro Jardim Paraíso, em Botucatu, interior de São Paulo. Aqui vive o técnico em enfermagem, Frederico Gasparotto, telespectador do Repórter Eco, que nos convidou para conhecer uma invenção criada para economizar energia elétrica. Para ter acesso a ela, a equipe teve que subir no telhado. Frederico usou a internet para pesquisar aquecedores solares. Levanta dados daqui, cria dali, montou este modelo. A água chega da rua e passa pelo sistema de canos de PVC, pintados de preto para reter o calor do sol. As garrafas PET, que iriam para o lixo, envolvem os canos para manter o aquecimento. Daqui, a água vai para a caixa de isopor, que abastece o chuveiro. Por que você inventou de criar essa engenhoca toda aqui? Bom, na verdade, é uma adaptação bem melhorada. Mas eu inventei principalmente por causa das garrafas PET, que nós temos aqui várias nascentes e rios aqui em Botucatu, e principalmente o rio Tietê que passa. E um dia eu vi várias garrafas jogadas aí na margem, ou mesmo pela cidade, e falei, poxa vida, se alguém inventasse alguma coisa que pudesse dar um fim nessas garrafas, tem tantas invenções por aí. Então eu acabei achando uma ideia, eu adaptei essa ideia, melhorei, e também para o consumo de energia elétrica, que hoje em dia está meio caro. Para fazer uma economia, utilizando a luz do sol, em vez de pagar a energia elétrica. Exatamente, para fazer uma economia. Tanto é que a minha conta de luz, que girava em torno de 110, 120 reais, a partir do segundo mês que eu comecei a usar esse sistema, ela foi para 65. 70 garrafas PET foram usadas para montar o sistema, que custou apenas 70 reais. A caixa de isopor armazena 100 litros d'água, o que permite que sejam tomados de 3 a 4 banhos de 10 minutos por dia. O sistema acaba ajudando na economia da água também. Você pode estar usando isso daqui para a população de baixa renda, né? Ou alguém que queira também economizar energia. Uma garrafa dessa demora muitos anos para se decompor na natureza. Então está aí um uso bom para a garrafa PET, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí